E fala galera, começando mais um Dash Video com o Easy Crypto Moedase Galera, beleza? Eu sou o Dash, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês Antes de mais nada, já cutuca, já metruca, já chuba o dedo no like Compartilha, se inscreve, chá, 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 chá Vem comigo, vem com o Dash, galera E olha só, vou estar trazendo aqui pra vocês mais um projeto aí sensacional Muito promissor e um grande potencial Eu estou falando aqui do Token Bank, galera Eu vou trazer todos os fundamentos e a review completa aqui pra vocês Estou aqui no site oficial, tokenbank.exchange Onde eu vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês Então galera, antes de iniciar aqui, é uma nova Dex aí no mundo DeFi Que vai lançar plataformas, né? Que vai ter criação de jogos NFT, criação de tokens dentro aí da plataforma Já tem empresas parceiras, já tem pessoas interessadas em criar tokens, né? Tanto gringos quanto brasileiros aqui na plataforma que vai ser aí sensacional Uma oportunidade única que eu vou trazendo pra vocês Porque hoje, dia 12, vai iniciar a pré-venda Uma oportunidade de estar adquirindo aí os tokens na primeira pré-venda aí Já hoje, dia 12 aí de janeiro, ok galera? Então, olha só, também um detalhe bem interessante aí Que o supply da moeda é limitado, né? Por exemplo, quando for criar um token, vai necessitar aí do token para poder criar a moeda E nisso aí vai gerar aumento na liquidez E aí a queima na diminuição, né? O aumento da diminuição e o aumento da escassez E isso vai fazer causar a valorização da moeda também E também na mesma coisa na criação aí de NFT Então segue o mesmo padrão aí se for também na criação de NFT Então, bora conhecer um pouco mais aqui no site Então, olha só, em breve vai estar disponível aqui, ó O art paper, né? O papel branco e o roadmap, o roteiro É só clicar que em breve vocês vão ter acesso aqui a todas essas informações Também aqui, a pré-venda, né? Também em breve vai estar disponível E tem aqui o airdrop, né? Que o airdrop já está disponível Eu vou mostrar ainda nesse vídeo Como você participa aí do airdrop E tem a chance aí de estar ganhando aí também os tokens participando Então, a melhor plataforma de desenvolvimento Web3 Cria aplicativos blockchain completos Aproveitando todos os ecossistemas DeFi Que o Token Bank oferece APIs para criar e dimensionar aí seus depths Sem o custo e a complexidade Olha só, então tem aqui a opção de airdrop também Que é no Telegram E tem aqui a pré-venda que em breve vai estar disponível, né? Ainda hoje, dia 12 aí Para vocês estarem aí adquirindo de forma simples e fácil Aqui tem um pouco aí da plataforma Um modelo aí de como será Olha só aí Que bacana Que interessante Ecossistema para construir seus depths e contratos inteligentes O Token Bank é o caminho aí mais rápido para ideia Para depth em massa, né? Permitindo que você se concentre aí Em temas aí Experiências em vez de trabalho pesado Crie contratos inteligentes E várias redes de maneira automatizada Então aí, de forma automática Você vai conseguir estar criando aí Várias contratos inteligentes Descartar esses trabalhos pesados, né? E tem aí de maneira automatizada também Várias redes aí Show de bola Olha só aí Tem aqui Construtor de tokens, né? Criar os tokens de swap profissionais A taxas, né? Configuráveis para diferentes redes Bip20, Polygon, Avalanche, Erk20, Ethereum e muito mais Simplesmente arrastando e soltando blocos Isso é incrível Tem um simulador de projetos, né? O simulador de preços também aí E os mercados aí podem ser usados para os cálculos complexos de projetos de preços Ou simplesmente como bots para simular negociações reais de decks Como PancakeSwap ou Uniswap Jogos e Mercados NFT Construa jogos NFT usando ferramentas para incorporar box, marketplace e diferentes personagens do seu jogo Aproveite muitos modelos e exemplos prontos em nosso Game Store Olha só aí que projeto incrível Que projeto gigantesco, galera Fazendas e cofres, né? Você aí não apenas vai estar mantendo aí seus tokens seguros Mas também vai gerar receita automatizada Buscando as melhores oportunidades com base na leitura de todos os mercados Ferramentas de troca, né? Oferecendo aí acesso a liquidez mais profundas E as melhores taxas de swap de token em várias decks, né? Como os recursos exclusivos Incluindo preenchimento parcial E a capacidade de encontrar os melhores caminhos de swap em várias fontes de liquidez E tem aqui, ó, empréstimos flash, galera Os empréstimos flash e os empréstimos aí automatizados Em que o valor principal deve ser devolvido aí dentro de uma transação eterna E só uma tecnologia experimental projetada principalmente para desenvolvedores e outros usuários Que possuem algum conhecimento técnico Olha só aqui, desce nós temos aí Integrações infinitas Construa do seu rede, né? A plataforma flexível aí e modulada do token bank Permite que você escolha exatamente quais componentes aí você precisa para seu projeto, né? Use quanto quiser Você está no controle Olha só aí que legal Integra o token bank como sua própria infraestrutura, né? Tem a infraestrutura Em seguida, usa exatamente os componentes da plataforma token bank Que sobrecarregam e estendem aí o que você já construiu Ou adiciona aí componentes totalmente novos do token bank Para preencher o que está faltando, né? Maximize aí flexibilidade e zero lock-in Olha aí, use nosso poderoso SDK token bank, né? Precisa de infraestrutura? Economize tempo, mais custo de construir sua própria infraestrutura Infraestrutura de back-end E use nossa infraestrutura de nível empresarial Totalmente gerenciada e infinitamente escalável, galera Com o snippet de código O token bank está aí à sua disposição aí Show de bola Aqui tem o árbitro, né? Essas redes aqui, ó Ethereum, BSC, Optiminds, Polygon, né? E mostra aí as decks, né? De cada um aí Olha só aqui A rede Ethereum, a Binance Smart Chain, a Polygon, o Otimismo, o árbitro Então receba dividendos BUSD, USDT, BTC e outros, galera Olha só aí Que bacana Então só por a gente aí Fazer parte aí desse projeto em crise A gente vai estar recebendo aí Dividendos automaticamente Sem precisar fazer nada Olha só aí Como é show Ecossistema gerador de ganhos, né? Todos os seus usuários ativos e contratos inteligentes Criados ou listados no token bank Geram distribuição aí de dividendos e lucros em estebro cunhas, né? Como SDT, BUSD e muitos outros Todas as transações on-chain e refletidas São refletidas instantaneamente aí na pool Para distribuição automatizada aos grandes detentores aí Olha só que bacana Então aí Só por a gente aí Seus detentores aí A gente vai estar aí Recebendo aí De forma automática aí Essas recompensas aí Que isso é fantástico, galera Em breve aí Vai ter muitas novidades também aí Para estar trazendo aqui Sobre esse projeto aí Que vai ser muito gigantesco Fiquem ligados Uma oportunidade única aqui Na primeira pré-venda Que eu vou estar trazendo para vocês É só apertar aqui Em Press Hero, né? Na pré-venda aqui Que vocês vão ter acesso aí Para estar aí participando Então aqui no Airdrop É só você clicar aqui, ó Que já vem direto para esta parte Então tem o Token Bank Airdrop, ó E a galera está descendo aqui Vocês vão colocar aqui o Start, né? E ele vai pedir o seu e-mail, né? Você coloca o seu e-mail Ele vai pedir que você siga aqui no Instagram É só clicar Já vem para o Instagram Aperta aqui em Follow Já conta com quase 17 mil seguidores Aqui no Instagram Volta Vem aqui, ó Em Follow Twitter, né? Para seguir aqui no Twitter É só vir aqui em Follow Já conta com mais de 550 aí Seguidores no Twitter Volta Ele vai querer que você Entra aqui no grupo do Telegram É só entrar aqui no grupo, né? Esse primeiro E depois entrar também aqui no grupo Do Anunciamentos aí também No Telegram É só clicar nos dois Entrar aqui, ó E participar aí Dos grupos Ficar por dentro das novidades Atualizações, né? E tirar suas dúvidas também aqui dentro, ó Descendo ele vai pedir aqui, ó Que você envia aí A sua Bip20, né? Se você tem aí A Metamask É só clicar aqui Na Metamask Copia e cola Se for na TrustWallet Você vai lá na BSC De fundo preto, né? A BNB De fundo preto A Smart Chain Cola aqui Depois disso ele vai dizer Congratuletes, né? Que já está aqui Na lista Foi adicionado nessa lista Do Airdrop Aqui o seu link Para estar referindo, né? Você tem a chance aí também Além de já estar participando De ganhar também Referindo os seus amigos aqui, ó O Top 20 vai ter Bônus aí Box NFT aí Sensacional, galera Então Olha só aí Que show Fiquem ligados aí No Token Bank Exchange Aí Dex que prometem, galera Uma oportunidade Show de bola Então Deixem o like Compartilhem Se inscrevam aí Falou, né?